Olá pessoal, aqui é o Marcos falando com você e apresentando hoje mais uma vídeo aula para o nosso canal no YouTube, o Dicas e Macete. Nesta vídeo aula de hoje nós iremos apresentar para vocês como inserir uma tatuagem em uma modelo. Eu tenho duas fotografias, eu tenho aqui uma pessoa que nós baixamos na internet, nós procuramos no Google e eu tenho aqui, ou seja, uma imagem, ou seja, que será a tatuagem na forma de um dragão. Nós iremos colocar essa tatuagem tomando todo o corpo da pessoa e vocês verão que, por exemplo, aqui a modelo tem algumas curvas no corpo e eu inserir essa tatuagem vai ficar muito realístico porque ele vai moldar, ele vai acoplar as formas do corpo dessa modelo. O primeiro passo que eu vou fazer é você vem aqui nesta imagem e você vai aqui, olha, por exemplo, você vai selecionar, perdão, você vai aqui em imagem, você vai em ajuste e você vai para matiz e saturação. Vindo para matiz e saturação, você vai reduzir toda a saturação, a matiz da imagem, de modo que ela vai ficar totalmente preta e branca, certo? Então, o que eu fiz? Eu fui aqui em saturação, reduzi a saturação e ela ficou totalmente preta e branca. Eu vou dar aqui um OK e eu vou salvar essa imagem como, tá? Então, eu vou aqui salvar imagem como. Quando você for salvar essa imagem, você vai salvar ela com o mesmo nome dela, mas só que no formato, ou seja, do nativo do Photoshop, tá certo? Então, vamos lá salvar como Photoshop, PSD, salvei. Eu vou ter que usar aquela imagem daqui a pouquinho. Agora, o que acontece? Nessa imagem que você fez esse tipo de trabalho, você vai dar um CTRL Z, para que essa imagem, ela volte ao estado que estava antes. Mas, nós queremos fazer com que ela volte, dê um CTRL Z, ela voltou ao estado que estava antes. O que eu faço agora, gente? Então, eu vou agora pegar essa tatuagem, clico aqui na tatuagem e eu vou trazer a tatuagem para cá. Arrastei, eu tenho aqui agora a tatuagem, eu vou dar um CTRL T no meu teclado, que é para mim poder criar, ou seja, a seleção de redimensionamento, apertando no teclado Shift, você clica aqui na guia e você vai puxar, diminuir o tamanho da tatuagem até o tamanho que você, preferencialmente, você está querendo. Bom, gente, eu vou medir aqui, eu vou colocar essa imagem desse dragão, vai ficar muito realístico aqui, eu vou colocar de maneira que ele vai tomar parte do corpo da modelo. Então, olha bem o detalhe que está aqui, eu quero que você preste muita atenção nisso, tá? Eu vou diminuir mais um pouquinho. Eu vou dar um ENTER. Certo, pessoal, o que nós vamos fazer agora? Eu vou, veja que eu estou aqui, eu tenho aqui, essa camada da tatuagem, vou colocar aqui. Tatu, para a gente poder identificar direitinho. Agora, eu vou fazer o seguinte, já que eu estou com essa camada selecionada, você vai vir aqui em filtro, seleciona filtro. Você vai aqui agora em distorção, você vem selecionar aqui agora em mesclagem. Você vai marcar exatamente como está aqui, 10 por 10. Ajustar-se ao tamanho, não marque outra coisa. E agora, para encher o lado oposto, não, repetir pixels das arestas. Dei um clique em OK. Vai abrir essa caixa de diálogo, que vai me impedir a outra imagem para eu poder mesclar. Como eu disse, nós salvamos aquela outra imagem em preto e branco, eu vou clicar aqui, procurei ela. Eu estou agora, abri a imagem. E agora, você percebe que as duas imagens já estão fundidas, mas você percebe que a mesclagem aqui, veja que a imagem do dragão, ela já tomou uma forma diferente. Veja que ela não está como está antes. Então, eu vou aqui agora no estilo de camada, e eu vou agora procurar, e eu vou colocar o que? Eu vou colocar aqui a multiplicação. Quando você clicou em multiplicação, você vê que o branco sumiu. Então, apareceu somente o dragão aqui na barriga da moça, está certo? Agora, você vai em imagem. Isso, lembrando que você tem que estar selecionado o tatu. Você vai agora em imagem, ajuste de imagem. E agora, você vai trabalhar com matiz e saturação. Para quê? Eu quero dar um tchan melhor naquela imagem, está certo? Luminosidade. Vou trabalhar mais um pouco na luminosidade. Mais ou menos aqui. Vou saturar mais um pouco. Eu dei um OK. Agora, eu vou fechar assim mais, nós não vamos trabalhar mais com ela. Gente, veja você, que aqui nessa parte, a imagem está fazendo o seguinte. Veja que ela está sobressaindo por cima da peça de roupa. Então, para que ela fique mais realista, você vê que ela moldou o corpo. Então, o que eu vou fazer? Você vem aqui, está com o tatu selecionado, e você vai clicar. E você vai selecionar a opção de máscara de camada. Você dá um clique, seleciona ela. Está selecionado. Você vê que eu criei aqui, uma máscara de seleção. Agora, o que eu faço? Eu seleciono aqui, pincel. E no teclado, você vai clicar em DX. E você vai diminuir o broxo agora. Em vez de usar a ferramenta borracha, eu vou usar exatamente o pincel como borracha. Eu vou dar aqui 100%, perdão, 95%. E agora, vamos remover essas partes que estão aqui em cima. Deixa eu diminuir um pouco aqui o tamanho do meu pincel. Agora, com muita paciência, você vai fazer esse trabalho. Para que os detalhes, eles permaneçam muito bem. Então, vamos trabalhando com cautela, devagarzinho. Você está apagando aqui, exatamente, a imagem da tatuagem. Olha bem. Estou apagando aqui a imagem da tatuagem, perfeitamente. Vamos agora ver na parte superior, como é que ficou a nossa imagem. Então, vou diminuir um pouquinho a zoom. Então, o que você tem aqui, pessoal? Você tem essa tatuagem que você percebe que ela se moldou ao corpo da modelo, tá certo? Então, veja que ficou aparentemente como se já estivesse sobre o corpo da modelo. Então, você viu aí, é muito fácil você colocar uma tatuagem na pessoa. Você pode colocar no braço, no pescoço. Você pode colocar em qualquer parte do corpo. Eu criei aqui para que você visse que nós temos como fazer. Está aí essa videoaula. Faça o seu comentário, dê a sua opinião. Peça uma videoaula e nós estaremos preparando para você. Muito obrigado e até a nossa próxima videoaula.